Gente, pensa na turbulência que tá esse avião. Aparecer nas faltas, estragá-lo. É lógico. Toda hora sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Nós estamos aqui no circo de oração. Pra chegar em paz. Principalmente que eu, que era pra chegar em Goiás. Estou indo pra Bahia. Mas vamos que vamos, né? Meu Deus, tá pulando, tá? Sacudindo. Fui no banheiro, dei quase sacudida lá dentro. E eu acabei me trancando ainda. Meu Deus do céu, eu fiz um barraco pra poder sair lá de dentro. Agora? É, agora mesmo. Aí eles disseram as coisinhas deles, pra comer também, pros pães que estão ali, ó. Que eu já comi lá no aeroporto um pouco. Vou deixar mais um... Olha a situação de Roni Clay. Estou dormindo, né, amor? Acordou três e meia da manhã, tarde lá em Cabo Frio. Pra gente chegar em Goiás, nós está indo pra Bahia. Olha como ele fica, ó. Sobe profundo, né, amor? Não, meu Deus. E assim, meu cu, nem a turbulência. Você tá com a turbulência, né? E a gente aqui só no glamour. Porque a gente é chique, não é verdade? Como se diz a Nadia Foguetão? É difícil. Você não tem isso. Pode estar estourado. Glou, também. Está estourado mesmo, de cansado nos seus olhos. Você não quer subir na asa? É só tem que chorar. Vem que a minha avó diz. Para nunca andar com ele. Ele é um péssimo, é um exemplo. Ninguém se importou. Ele tenta o avião, por favor. Beidando. Olha lá. De onde? De amanhã, né? Ele não tomou os remédios. É melhor dar para ele. Para ele poder dormir. Ixi, a Latam. Meu Deus, meu Deus. Gabriel gosta da Latam. Ele ama a Latam. Virou até o blombuzinho. Vai, vai, vai. Agora vai. Poxa, vai. O C-Life é assim, meu bem. Pega o avião vazio. Vocês sabem que eu sou C-Life, né? A cara da chiqueza. É agoniado. Você não pode dar dor de barriga aqui dentro. Imagina que está praticamente vazio. Se você é lá e fica assim, meu bem. E a chiqueza fazer o quê, né? Ei, Goiás, estou chegando. O seu qual? É. Olha, rapaz interessante. Olha o meu marido. Eu achei que era outro moreno. Para poder. Mas o blusinho está interessante. Eita lasqueira. Agora como é que eu vou passar? Uma gordelícia como eu. Você é casado? Eu também sou coelho. É como irei passar, Rony Clay, para entrar. Olha que boizão. É, Rony Clay, quero entrar. Você não me vergonha, não, Rony Clay? Eu sou esposa, sou abancebada. Você me deixando para trás? Eu não gosto de barraco, nem de confusão. Vocês sabem disso. A sua é no meio? Ah, no canto? Eu não vou deixar você, porque hoje eu estou boa e tomei meus remédios. Eu não deixaria. Veja, meu povo. A vida é só ser live assim, meu bem. Pensando o quê? A gente passou a minha identidade, depois eu vou querer roubar meus pix. Foi, você viu errado? É, vamos sentar, isso. Gente, não se esquece de se inscrever no canal não, tá? Aí, tá vendo, obedeçam, o comissário de bota, ele passa por cima da gente. Uhul, vai levar a minha bolsa. Vou chegar sem dinheiro em Goiás. O cara mal educado. Ele é educação com as pessoas. Além de eu pagar uma passagem tão cara e ainda me maltratando. E os meus remédios? Essa é minha, essa daqui da piscuia. Eu tenho a da frente que eu vou, né? E aonde eu vou, então, agora? A minha aqui na ponta, ó. A minha na ponta? E eu vou na ponta de quê? Eu vou na ponta do avião morrer. É, meu Deus do céu. Onde que eu vou, Rony Clay? O comissário de bota vai me jogar pra fora agora. E eu a escamar com sangue puro. Você gravando, você me fala que eu sou boa educada. Não pode ir, não. Eu sou, não. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. É que eu tava com a minha bunda lá atrás, assim, dele. Eu gostei dele, aí eu peguei pra irritá-lo, né? E chamar atenção. Eu falei que ele era boa educada. O que que é, Rony Clay? Que bagunça é essa no avião? Povo barraqueiro? Eu quero sair. Hã? Eu vou sentar aí. Ah, povo barraqueiro, né? Ainda bem que eu sou a mais calma. Eu, barraqueira? Depois você me passa no endereço. É, meu nome é Cleo Loyola. Eu sou um ex-camargo sangue puro. Já conquistou. Não, eu sou goiana. Ah, tá de goiana, é? Eu peguei uma promoção, tô pegando a conexão, menino. Não fala nada que eu sou chique. Ele não sabe que eu sou um ex-camargo sangue puro. Que gordelice. Onde que é, Rony Clay? Que eu tenho que sentar na realidade? Aqui? Você também tá mal educada, hein, meu jovem? Tá pensando que só porque é um negão grandão, tá com algum ponto, nem tudo o seu, é grande. Muitas coisas, Rony Clay, é pequena. Principalmente o nariz. Olha! Tantos aviões lá fora. Ah, é? A gente tá no aeroporto. Essa viagem vai ter muita coisa pra contar. Gente do céu, tá tendo uma turbulência aqui no avião. E eu vim pro banheiro fazer xixi. Coisa tá brava, viu? Tá balançando demais. Mas vamos que vamos. Dá uma passadinha na Bahia. Fazer o quê, né, meu bem? Vai ficar só. Tirei a tele. Olha como tá tremendo o banheiro. Meu povo, o Fortex maravilhoso rumo aos 300 mil inscritos aqui no meu canal. Vou mostrar pra vocês a viagem de volta pra Goiás, tá? Vou tá colando num vídeo, num outro. E olha só como é que foi o movimento desse avião. Teve barraco, não foi? Um comissário de bordo. Olha só o baiano, ó. Vou dar uma parada lá pra eu comer um acarajé, meu bem. Um acarajé igual da Bahia não existe. Lá em Goiás, praticamente, a gente não acha. E quando acha, é tudo mal feito. A realidade não entrou. Tá bom. Em Cabo Frio, em Búzios. Até que achei um lugar legal pra comer um acarajé. Mas custava 15 reais. Você acredita nisso? Gente, rumo aos 300 mil inscritos. Se inscreva. Ative o sininho. Pra toda vez que tiver um vídeo novo, você receber diretamente onde você estiver. E aqui, meu amor, o que não falta é glamour. Olha como a Rony Clay está estressada comigo. É bom estressar os maridos. Porque nós somos tudo família. E eu carinho, 19 e sete. Tá bom. De novo. Oi? Não é pra tudo. Não é pra tudo isso. Não é pra tudo isso. É... Cadê Danilo? Eu tenho Rivotril. Ô Danilo, vai ter que desprestar sua mala. É, voltarei daqui a pouco. Tá de lá. Por quê? Por favor. Não é pra tudo isso.